A Prefeitura de Barueri possui uma lista de medicamentos gratuitos que segue as orientações do Sistema Único de Saúde do Governo Federal para os moradores aqui da cidade. Então, a relação pode ser consultada no app Barueri e no portal do município, barueri.sp.gov.br. Essa informação é bem importante, hein? E aposentados, essa é para vocês agora. O NSS começou a pagar a primeira parcela do 13º e deve seguir até o início de setembro. E já a segunda parcela do benefício vai ser paga em novembro. Serão 28 milhões de segurados. E atenção, tem campanha antirrábica aqui na região este sábado. Essa é a hora de vacinar o seu melhor amigo contra a raiva. O serviço da Prefeitura vai ficar disponível no estacionamento do Residencial 6, das 9 horas da manhã até as 16 horas. Proteger o seu cão é um ato de amor. Faça a sua parte. E uma curiosidade. Um grupo internacional de astrônomos descobriu um novo planeta. O Próxima B é rochoso e muito parecido com a Terra. Porém, ele gira em torno de uma estrela chamada Próxima Centauri. Os especialistas acreditam que é possível ter vida nesse planeta. Ele está a cerca de 40 trilhões de quilômetros da Terra. Parece muito, mas essa distância dá esperança aos cientistas para fazer imagens. O objetivo principal é saber se há vida lá ou não. Será? E nessa sexta-feira, no Teatro de Barueri, vai acontecer o stand-up de Jonathan Manner, às 20 horas. O artista garante boas risadas em assuntos variados, como política e trabalho. Os ingressos estão à venda na bilheteria do próprio teatro. Para mais informações, ligue no telefone 41980972. E para as crianças que gostam da querida porquinha Peppa Pig, no Shopping Tamboré vai ter o Mundo da Peppa. O evento vai ocupar um espaço de quase 300 metros quadrados, com carrossel de balões, decorações e desenhos para estimularem a coordenação motora das crianças e também um simulador do barco do vovô. Vale a pena conferir. A atração fica no local até o dia 25 de setembro. E quem gosta de livro aí? Por quê? Vai começar essa sexta-feira a Bienal Internacional do Livro de São Paulo. E Barueri vai marcar presença. A cidade está com o stand Noimbi. E anota aí, procura lá pelo stand LO86. E lá vai estar o poemômetro, que é um aparelho que mede a emoção das pessoas depois que elas ouvem poesia. E uma área para se inscrever no projeto da cidade Dia de Ler Todo Dia. E de novo, isso tudo no stand LO86. Bom, eu vou passar por lá. Eu espero que você também. A Bienal vai até o dia 4 de setembro. E para saber mais, acesse bienaldolivrosp.com.br. E além da Bienal, tem vários filmaços para você poder aproveitar este final de semana. Confira tudo na nossa Agenda Cultural. Vamos começar as estreias de cinema com as crianças. Pets, a vida secreta dos bichos. Max é um cachorro que vive como o rei da casa. Até que sua querida dona traz outro cão para dentro do lar. Oi, Maximilien. Eu tenho uma grande novidade. Max, este é o Duque. Ele vai ser o seu irmão. Chloe! Eu estou com um baita de um problema. A Kate levou um psicopata do canil lá para casa. Eu estou dormindo no chão, que nem cachorro. Tudo o que está acabando com as nossas vidas. É uma emergência. Oh, coisinha mais fofa. Aí, Max! Vamos aí! Max! Está rolando o que é aqui? Cuida da sua vida. Meu Deus, o que aconteceu contigo? Corre! Espera aí! Socorro! Ué, ouviu isso? Borboleta! 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 Temos que encontrá-lo. A Kate vai morrer de preocupação. Nossa vida estava tão legal. Eu me culpo. É, eu também. A culpa é toda sua. A gente tira vocês daqui, mas vocês vão ter que trabalhar para mim. Eu sou o cara! E olha lá. Ninguém viu isso aqui, não. Valeu? Bem, Max! Esta cidade é minha. Eu vou encontrar seu amigo. Temos que pegar a saída secreta. Tá a saída secreta? É a morte. Ei, Blanc! Nós vamos achar o caminho para casa. Somos descendentes dos poderosos lobos. Viva! 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 Temos os nossos instintos primitivos. Oi, tudo bem contigo? Que estão prestes a nos levar para casa. A nossa casa não é para lá? Ah, jura? Um suspense, águas rasas. Uma surfista chega em uma praia paradisíaca e isolada. Ela acaba sendo atacada por um tubarão. E precisa arrumar uma maneira para se proteger. E aí? Você deve vir aqui. Eu estou bem aqui, obrigada. Oi, sis. Oi! Eu só quero te saber que eu fiz aqui. Mãe foi certo. Isso levou um tempo para encontrar, mas é perfeito. Mãe foi certo. Mãe foi certo! Eu vou lá! Eu vou lá! Uh-uh. Outro suspense, Nerve, um jogo sem regras. Nerve é um jogo online onde as pessoas precisam cumprir tarefas feitas por outros participantes. Uma garota jovem e tímida decide entrar na brincadeira. Uma garota jovem e tímida. É legal? A garota jovem? Uma garota jovem e tímida. Um... 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 Ok, ok, bye. É isso aí? Você sabe onde eu posso encontrar essa dress? Minha bolha, minhão, tudo está vazado. Não, minha stuff está vazado, também. Vamos lá. Não, eu não tenho a escolha. Tecnicamente, é só diz que temos que ir à casa. O que acontece se eu bale? Você perdeu tudo. Tudo nosso dinheiro está perdido. O que? Oficial! Oficial, eu preciso ajuda. Não faça isso. Como você sabe meu nome? O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? Eles estão nos identidades. Nós somos prisões do jogo. V, nós controlamos a sua vida. O único caminho é para ganhar. Eu me lembro, vocês são meus olhos. Não, não. Bastard! Agora, se você quiser curtir uma comédia, Lolo, o filho da minha namorada. Uma produtora de moda está solteira há muito tempo. Com os anos, acaba se envolvendo com um técnico de informática pouco culto. Mas o filho dela resolve infernizar a vida do casal. Não, não. Não, não. Não. Bom, é temporário, mas tem que dizer que eles nos gâtais, é espalhoso. Quais são essas peinturas, lá, por terra? Não se preocupe, tem a situação em mãos. Eu gosto muito do céu, é magnífico. Não, é uma tâcha. É verdade que eu não sou tão objetiva, mas meu filho é o futuro de humanidade. Mas você é todo rosto! É de lhezémas? Eu tenho uma pergunta, você que você conhece em uma doença? Bem, claro, é minha especialidade. É... Jean-René! Você desgaste o mais forte! Mas como você pode ser interessado por duas grandes blondes de 20 anos? Eu tenho um deal a propósito. Eu também. Não, 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 não! Não, 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 não! Eu sei que você conhece um homem bem, você vai mudar sua vida de merda. Café Society. Bob é um jovem aspirante a escritor que resolve se mudar de Nova York para Los Angeles. Lá ele consegue um emprego de entregador de mensagens dentro de uma empresa e acaba se envolvendo com a secretária. O que você conhece? Eu estou impressionado. Olá! Come in! Sit! Cri-Span, é tudo sobre ego. Isso todo o todo runs on ego. Sim, eu sou Bobby. Fonny, come in aqui, can você? Fonny? Esse é meu filho, Bobby. Fonny. Eu sou o Two Time Academy Award winner. Wow, congratulations! Obrigado, senhoras? Obrigado. Oh, senhoras, você já não conhece um mim? Eu sou um writer. Bem, você está aqui para o Hollywood. Olá, Temple, você já dorme? Eu meio meio escassa com Bord, meio fascinado. Meu irmão, o meu irmão, estáia ajetado? Meu irmão, a gente tem que me ocupar ele. Agora vamos ter que ver se a lila de eu. Eu tento persuasar eles. Você se olha politely e a gente, o que eles listen, É mais mais maisетaleyos coelhõe em Hollywood ou New York? Porém? É isso aí as você decidirá onde vai ser? Você é muito bonitoso. Eu estou vendo. Um, um requiado love kills more people in any year than tuberculose. Don't you want to try me? Listen, I'm so lonely, I would have been happy just to talk, but now I'm even too tired for that. You like jazz music? At two in the morning. At any time in the morning. You fall in love. You lose control. Whoa. Is that good or bad? No answer is also an answer. Socrates said, the unexamined life is not worth living. But the examined one is no bargain. Ahem, yes? Então atrações não vão faltar para você poder aproveitar este final de semana. E é assim com esses filmaços que a gente encerra esta edição do Alphatiano News. Muito obrigada pela sua participação e eu fico por aqui. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí